Olá pessoal, chegou o dia! Chegou o dia de que? De abrir o meu ovo, um ovo de Páscoa, sonho de valsa, vamos ver se é gostoso esse aqui, sonho de valsa, o talento eu amei, tá? esse aqui é um bombom, e esse aqui é maior, tá gente, ele é, peraí, deixa eu colocar assim fora aqui, quantos gramas? 351 gramas, 351 gramas. Eu tô vendo esse óculos aqui antigo, porque eu já tô fazendo os meus novos óculos, e esse óculos fica mais forte que o outro que eu tô usando, porque, inclusive, eu não quero mais saber de óculos grande não, eu gosto de óculos pequenininhos assim. Aquele acabou, sabe o que aconteceu? Acabou que o meu grau aumentou. E esse aqui, meu grau vai diminuir. Então, vou pegar o outro. Vou pegar o outro. Hum, olha que grandão! Só vem dois bombons. Vem prontos, dois ou três bombons. Só vem dois bombons que a gente valsa. Olha, ele é assim, gente. É diferente. Não é? Não é? Eu gosto de falar assim mesmo. O... Sando de valsa. Não, Sando de valsa. Não, Sando de valsa. Sando de valsa. Sando de valsa. Desculpa. Ó. Achei bem gostoso. Porque também não gosto de Sando de valsa, né? Vamos começar o Big Brother. Hum. Vamos comer lá. Aprovado que eu disse que o Big Brother. Ó. Essa camada de creme de amendoim, né? É. 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 Só faltou aquela casquinha de o eixo. Pra completar. Eu prefiro que era a casca recheada. Será que tava dando uma vomitada no bombons que a gente valsa? Achei de valsa. Tchau, papai me falou. Você tem um som de valsa ai? Ou sua camada de leuço. Pra ficar prefeito. Pois. Eu acho que ela sabe do jeito, é ridículo. Hum! Hummm! É demais! Hum! Oto é esse! Oque, 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 oque. Oque, 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 oque. Tem uns pedacinhos de oefe. Eu devia ter ficado com o prejuízo. Eu acho que vai ser mais gostoso. Vou com o prejuízo. Não precisa de muita granja aqui em casa. Porque o senhor já não pode comer. Se eu pudesse, eu claro que ele ia querer. Vou dar um dia. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. E se você não explica no canal, a gente se inscreve no canal. E... Já estamos tendo aí o valeu. Se você quiser contribuir para o canal, comprar mais coisas gostosas para a gente experimentar. É só você apertar o botão e escolher uns valores aí. A partir de R$ 1,99. Aí... De acordo com o país que você tiver... Aqui R$ 1,99 para quem mora na região. R$ 2,99. E vai por aí, gente. Tá em dólar, né? Para quem mora aqui na região. E quando você mora em outro país, é lógico que aí vai levar a moeda do seu país. Beijos. Beijos. E... Uma boa semana para vocês. Terminou hoje o domingo de Páscoa. Nós fomos na inauguração do restaurante... A inauguração... Aniversário de dois anos. Do restaurante da minha amiga, Divina Fronteira. Que ela serve comida peruana e brasileira. Porque a mãe dela é brasileira, né? E o marido dela é peruano. Então, nós fazemos dois tipos de comida. E... Foi muito boa a festa. Teve sorteio de brindes. E também rodar a roleta. Conseguimos 15% de desconto. Se é alguma coisa, né? Então, é isso aí, gente. Beijão para vocês. Depois, comentei como foi a sua pasta. Se você comeu de pasta. Se você não gosta. Se você comeu. Como foi de sua bombom. Gosta de chocolate. Comenta, comenta bastante comentários agradáveis. Tá bom, gente? Desagradáveis são agradáveis. Gosto de Big Brother. Beijo. Tchau.